Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Uníntese. Hoje nós temos uma convidada muito especial, nós vamos conversar com a Laís, ex-aluna aqui da Uníntese. Ela mora lá em Minas Gerais e veio nos visitar aqui na sede em Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul, para nos conhecer e também para conversar um pouquinho com vocês. Vamos assistir? Mas, antes da gente começar a entrevista, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações e curtam esse vídeo também. Eu comecei a estudar na Uníntese logo no início de quando eu comecei a estudar a língua de sinais de maneira mais formal, com interesse profissional. Então, eu cursei a pós de tradução e interpretação Libras Portugueses da Uníntese e a de docência de Libras, ao mesmo tempo que eu fiz um curso tecnólogo de Libras também. Eu acho que foi muito importante porque foi o meu primeiro passo, principalmente a parte teórica do curso. Isso me agregou muito e me fez ver caminhos teóricos de pesquisa e de trabalho que me estimularam a continuar e buscar caminhos profissionais. Atualmente, eu atuo como tradutora e intérprete em uma universidade e, sem dúvidas, essa base, que eu considero como base, porque foi um dos primeiros cursos que eu fiz, foi muito importante. Eu acredito que a legislação trouxe de 2016 para cá, principalmente, a obrigatoriedade da presença do intérprete nos espaços públicos e privados. Então, à medida que o público surdo consegue adentrar esses espaços e consegue usufruir de maneira autônoma, tendo acessibilidade comunicacional nesses espaços, isso amplia a demanda em outros espaços similares e também diferentes, para que esse público frequente também. Então, não só por uma iniciativa legal do que a legislação prevê, mas também por uma iniciativa da própria presença do surdo e com o interesse e com a intenção de ser cada vez mais autônomo, que já é desde sempre, mas que, por conta da legislação, isso se reforça, sustenta e avança. Então, eu acredito que a formação, enquanto intérprete de Libras, tem grande possibilidade de ampliar em instituições que hoje não têm intérprete de Libras e que vão passar a VAT de maneira contínua, com contratações contínuas. Enquanto tradutor também, isso já vem crescendo bastante, também por parte dessas próprias empresas. Então, antes do momento da atuação enquanto intérprete, tem os momentos dos editais. Então, a atuação enquanto tradutor também se amplia. E daí o interesse pela língua de sinais também se amplia. Então, mesmo da ciência e da Libras também se amplia, enquanto possibilidade de trabalho, porque as pessoas começam a atuar, o surdo começa a estar presente nos espaços, as pessoas começam a ter interesse por aprender a língua de sinais enquanto língua, enquanto comunicação. Acho que, sem dúvidas, é o contato com o surdo. Parece jargão da área, mas é muito próprio do estudo de qualquer língua, inclusive a língua de sinais, que você dialogue com a pessoa que tem aquela língua como língua, né? Que é o seu público-alvo de trabalho. Então, é uma maneira de aprender a informalidade, a formalidade da língua, as variações. Então, o contato com o público surdo é, sem dúvidas, o que há de mais importante. E, realmente, essa busca por conciliar. Essa é prática com a teoria, porque as duas coisas caminham juntas. E não só ficar reproduzindo aquilo que ouviu dizer, mas buscar mesmo se formar pesquisador. Então, buscar estudar, buscar... Aqui no curso da Unintese mesmo é ofertado muito material teórico. Então, assim, pegar esse material, ler, usufruir mesmo dos momentos de aula como um momento para um diálogo, para um crescimento mesmo formacional. Então, tentar caminhar com a teoria e prática ao mesmo tempo. É, na verdade, assim, eu sempre me atentei muito à localidade da unidade, né? Da matriz, da Unintese, na época mesmo em que eu estava lá no Polo. E, na época, era um lugar completamente diferente, assim. Já nunca vou conhecer Santo Antônio. E ocorreu de eu vir aqui para a região e estar aqui na cidade hoje. E me lembrei, né? Claro, tem essa associação afetiva mesmo com o curso. E falei, ah, vou lá conhecer a unidade física, porque vai ser legal saber como que é, né? O Polo, ele usa ali um local acessório para funcionar, mesmo que tenha as regras e tudo, mas é diferente. Então, tive esse interesse mesmo de vir. Acho que compõe, né? Compõe a história da gente, né? Os locais por onde a gente passa deixam marcas mesmo, assim, em várias frentes na vida da gente, assim. E acaba que a gente conversa muito por telefone ou por e-mail com o pessoal da unidade, né? Então, hoje eu pude dar, associar rostos a alguns nomes que eu já conhecia e isso é bem legal, assim. E aí, gostaram desse vídeo? Então, curte, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.